Tô com companhia hoje. Oiê. Oi. Tudo bom? Pronto. Agora você faz silêncio só um pouquinho, Filipe. Sem barulho, por favor. Obrigada. Sem barulho, tá? Por favor. Gente, boa tarde. A gente já está... Já estamos ao vivo também aqui no YouTube. Para o pessoal que estiver no YouTube. Desculpem o meu atraso, mas eu estava numa reunião que não dava para nem desmarcar, nem sair na hora. Então, atrasamos aqui um pouquinho. Hoje eu tenho visita, né? Vamos lá. Uma visita ilustre aqui que vai participar da nossa... Reunião. E... Então, a gente vai dar continuidade hoje às nossas discussões sobre os métodos de estatística, né? As aplicações. E hoje, tô muito feliz de receber aqui na nossa reunião de grupo, a professora Júlia Barreira, né? Toda reunião eu falo, olha, aqui ninguém é expert em estatística, a gente tá estudando junto, mas hoje não. Hoje eu trouxe alguém que entende de estatística, né? Pra ajudar a gente aí a entender um pouco melhor as análises de regressão e como é que a gente pode usar as diferentes aplicações, né? Então, obrigada, Júlia, por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Karine. Na verdade, eu fiquei muito feliz com o convite, pelo, inclusive, respeito e admiração que eu tenho pelo grupo de vocês. Sei que são pessoas, assim, muito sérias e comprometidas fazendo ciência. Então, o fato de vocês confiarem em mim, me chamarem pra estar aqui hoje, significa muito. Então, obrigada também pelo espaço e oportunidade. Muito bom. Então, acho que a gente pode começar, você fica à vontade, Júlia. E aí, no final, a gente bate um papo, né? E o pessoal faz perguntas, a gente interage um pouquinho, tá bom? Beleza, combinado. Eu tenho um slide aqui, eu vou compartilhar com vocês. Pode ser? Pode. Vamos lá. Ai, beleza. Bom, gente, então, eu chamei aqui essa apresentação, né? De análise de regressão e coloquei logo embaixo já uma introdução pra reforçar que essa apresentação de hoje é mais pra trazer uma visão geral do que é a regressão. Seria, assim, muito presunçoso da minha parte achar que em meia hora, 40 minutos, eu daria conta, né? De todas as possibilidades, todos os cuidados que a gente tem quando vai fazer uma análise de regressão. No próprio curso de estatística, a disciplina de regressão dura seis meses. Na própria FEF, a gente também tem uma disciplina de regressão na pós-graduação que também dura seis meses. Então, a tentativa hoje é mais de mostrar algumas dessas potencialidades pra vocês e quem se interessar também é trazer alguns caminhos pra vocês se aprofundarem e conseguirem obter mais informações pra seguirem nessas análises. Então, nesse sentido, já tem aqui alguns pontos iniciais pra gente pontuar. Então, o objetivo de hoje é apresentar esse panorama geral das análises de regressão. Um segundo ponto, que eu até tava conversando com a Laura, é que eu vou partir do princípio que vocês estão ouvindo a palavra regressão hoje pela primeira vez. Como eu não sei, né, quem ia tá aqui no grupo, no Meet, quem ia tá assistindo pelo YouTube, normalmente a gente tem um grupo bastante heterogêneo, gente com mais vivência em análise de regressão, gente que vai tá vendo pela primeira vez, eu vou tentar partir mesmo do início com todo mundo. E aí, um terceiro ponto, que também a gente já tava até conversando aqui nos bastidores, é que as análises de regressão, elas podem ser feitas em diferentes programas estatísticos. Eu sei que o LIB, especificamente, usa muito MATLAB, então podem ficar tranquilos e tranquilas, porque é um programa que tem várias possibilidades de análise, e eu tava até comentando que eu rodo muitas vezes essas análises até no próprio SPSS, que tem também uma ampla possibilidade. Tem um programa certo e um programa errado? Não, vai muito daquele que vocês estão mais acostumados. Ah, eu tenho mais pra queijo, mais facilidade pro MATLAB? Vai pro MATLAB. Ah, eu não sei programar ainda, tô começando. Então, às vezes, é melhor ir pro SPSS, que ainda são cliques mais pontuais. Então, vai do perfil e do gosto de cada pesquisador ou pesquisadora. Nesse sentido, eu já vou trazer também pra vocês, logo de cara, uma indicação. Toda vez que eu vou fazer uma análise de regressão e tenho alguma dúvida, eu digito o nome dessa análise de regressão no Google, então, nesse caso, regressão linear, e junto eu coloco SPSS, mesmo que eu não vá fazer essa análise no SPSS. E, normalmente, nesse campo de busca, aparece pra mim esse site aqui, chamado de Laerd Statistics. Gente, eu recomendo fortemente que, em casos de dúvidas, recorram a ele. Vocês já usaram? Já usou, Karine? Que você tá balançando a cabeça? Boa! E por que eu tô defendendo esse site? Porque eu acho que ele responde, pra mim, as quatro perguntas essenciais quando a gente vai rodar uma análise de estatística. Primeira pergunta é, quando que eu utilizo essa análise? E aí, o site vai trazer vários exemplos práticos, muitos próximos da nossa área, que é com quem mexe com os seres humanos. Então, tem bastante proximidade. A segunda pergunta que a gente sempre tem que ter em mente é, quais são os pressupostos pra eu utilizar essa análise? E ele vai trazer essas respostas. Ele vai pôr, pra essa análise, você tem que respeitar sete pressupostos. São eles. Pá, 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 pá. E você testa assim, 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 assim. Então, é uma receitinha de bolo mesmo. Se você for fazer no SPSS, ele vai te dar os comandos pra você fazer. Então, onde que você clica. E, por fim, que eu acho que é um dos grandes desafios também, como que a gente interpreta os resultados dessa análise. E eu acho que esses são os quatro pontos que a gente tem que ter em mente antes de fazer qualquer análise estatística. Então, isso vale pra regressão linear, vale pra regressão linear múltipla, regressão de poassão, todas as outras vocês conseguem encontrar boas informações lá dentro. E o porquê que a gente vai falar hoje especificamente, né, das análises de regressão aplicadas ou no contexto da biomecânica. Eu não fiz uma grande busca e nem tão rebuscada, muito robusta do ponto de vista da ciência. Periódicos dentro dessa área. E joguei algumas palavras-chave lá no campo de busca, como regressão linear, regressão múltipla, regressão logística. E eu vejo aí que sai um número considerável de artigos que utilizam esses métodos. Então, até quando a Karine faz essa provocação nas reuniões anteriores, ah, vamos tentar fugir um pouquinho do teste T, da ANOVA, me parece que faz bastante sentido, porque são análises que são, de alguma forma, bem recebidas por essa comunidade acadêmica. E aí, pra gente começar a falar de regressão, acho que o conceito básico, que é aquele que a gente vê na primeira aula de estatística normalmente, mas que se torna, de novo, a base pra eu escolher o modelo de regressão que eu vou trabalhar, são os tipos de variáveis, ou seja, os tipos de dados que eu coleto quando vou fazer uma pesquisa científica. Felizmente, a gente só tem quatro tipos de variáveis, que basicamente vai me gerar quatro modelos, ou cinco modelos, seis, algumas pequenas variações diferentes de regressão. Então, quando a gente pensa nessas variáveis, as duas grandes subdivisões são, eu tô trabalhando com variáveis qualitativas, ou eu tô trabalhando com variáveis quantitativas. Ou seja, eu tô trabalhando com palavras, que são as qualitativas, ou eu tô trabalhando com números, que são as quantitativas. de uma maneira muito simples. Depois de eu responder essa pergunta, de eu me identificar no canto direito ou no canto esquerdo, eu tenho que responder mais uma outra. Se eu estou trabalhando com palavras, essas minhas palavras são de ordem nominal ou ordinal. Qual que é a diferença entre nominal e ordinal? Eu vou trazer até exemplos. Nominal são palavras onde a gente não consegue estabelecer um julgamento, uma ordem entre elas. Eu chamo Júlia, Laura, Karine. Um nome não é melhor ou tem uma sequência do outro. Ah, eu nasci em Campinas, eu nasci em São Paulo. A profissão... Então, são características que a gente não consegue ter um grau ali de julgamento entre elas. Diferente de quando eu viro aqui pra vocês e pergunto, gente, o que vocês estão achando do dia hoje? O dia hoje, ele tá muito bonito? Bonito? Médio? Feio? Ou muito feio? Novamente, eu coleto uma palavra. Então, eu vou ter na linha da Júlia, muito bonito. Na linha da Laura, Médio. Na linha da Karine, feio. Mas essas palavras apresentam uma ordem em si. Por isso, são chamadas de ordinais. Quando eu... Fechou! Então, eu coletei palavras, sempre vai estar dentro de um desses dois contextos. Se eu coleto os números, os números ou vão ser discretos ou contínuos. A forma mais simples que eu tenho pra explicar o discreto ou contínuo, talvez eu perca um pouquinho o rigor, mas é o mais fácil, é tem casa decimal ou não tem? Se não tem, ah, eu vou fazer quantos gols? Eu vou fazer um gol, dois gols, três gols, quatro gols. Não tem como eu fazer três gols e meio numa partida, ou três gols vírgula três. São variáveis discretas. Agora, se eu posso ter as casas decimais, IMC, massa corporal, altura, percentual de gordura, é o que a gente vai chamar de variáveis contínuas. Se a gente entender isso, o meu último slide vai ser uma correspondência para cada uma dessas variáveis, qual modelo de regressão que eu vou utilizar. Por isso que essa é uma base que é importante a gente ter, todo mundo ter. Bom, para eu começar, então, me aproximar um pouquinho da regressão, eu vou entrar com uma análise introdutória chamada de correlação. Por quê? Porque tem uma grande confusão quando a gente fala de regressão e correlação. As pessoas usam como sinônimos e não são sinônimos. São análises diferentes que respondem perguntas diferentes. Então, primeiro, vou começar distinguindo essas duas análises. A análise de correlação busca medir a associação entre duas variáveis quantitativas contínuas. Então, duas variáveis quantitativas contínuas mais simples que a gente vai ter. Altura e massa corporal. Cada pontinho desse é um indivíduo. Vamos supor que a altura mínima aqui seja, sei lá, de 1,50 e a massa corporal mínima de 50 quilos. A altura máxima aqui de 1,90 e a massa corporal aqui máxima de 100 quilos. E eu vejo que há uma associação entre essas duas variáveis. Quem tem menos altura tem menos massa corporal. Quem tem mais altura tem mais massa corporal. Pronto. Acabei de fazer uma análise de correlação. Só que a maneira que eu interpreto isso pode ser um pouco diferente da maneira que vocês interpretam esse mesmo gráfico. Então, uma forma que a gente tem não só de tirar essa análise de correlação de forma visual é quantificar essa correlação. Olhar o gráfico e falar, meu, tem associação já é uma análise, mas eu também posso trazer um parâmetro quantitativo que reforce essa minha impressão visual. Qual é esse parâmetro quantitativo? O chamado coeficiente de correlação. Então, ele quantifica o grau dessa associação. Ele tira um pouquinho essa subjetividade de quem está vendo esse gráfico. E aqui, quanto mais próximo de 1, maior a correlação, maior a associação. Quanto mais próximo de 0, menor essa associação. Muito bem. Frente a esse cenário, então, se eu sei que existe uma associação entre altura e massa corporal, eu posso fazer a seguinte pergunta. Sabendo que existe uma forte associação entre altura e massa corporal, posso estabelecer uma equação que possibilite prever uma variável a partir da outra? Então, eu já sei que quem tem menos altura tem menos massa, quem tem mais altura tem menos massa. Mas eu consigo colocar uma equação ali que me faça prever uma a partir da outra? É exatamente isso que a análise de regressão se propõe. Então, o que a análise de regressão vai fazer? Ela vai fazer três passos. O primeiro passo, ela vai colocar no nosso gráfico a chamada linha tendência. que é essa linha preta que foi inserida aqui no meio. O segundo passo que ela vai fazer é fornecer uma equação associada a ela. E o terceiro passo é calcular o coeficiente de determinação que agora virou R quadrado. Espera aí que agora eu estou entrando com conceitos novos. O primeiro, eu, por exemplo, então, na hora que eu clico no meu programa de estatística para fazer análise de regressão, vai vir todas essas informações. Então, como que eu interpreto essa primeira aqui? Que é essa equação. Eu, Júlia, peso 50 quilos, meço 1,70. Então, no lugar de X, que é no eixo X, onde está a altura, eu vou por 1,70. 1,70 vezes 10 vai dar 17, mais 40 vai dar 57. Então, eu chego na minha massa, massa corporal estimada que é de 57 quilos. Ah, mas você está prevendo certinho. Júlia, você pesa exatamente 57 quilos? Pode ser que sim, porque se eu for esse pontinho bem em cima da reta, quer dizer que a estimativa está sendo muito precisa. Pode ser que eu pese um pouquinho mais, porque eu estou acima da reta, ou pode ser que eu estou um pouquinho menos. Ou seja, toda a previsão vai ter a ela associado um erro. O que eu preciso fazer é minimizar esse meu erro. Mas eu vou ter um erro associado a ela. Uma das formas para eu saber se essa minha previsão é boa ou não é analisar justamente essa medida que vem junto com toda a análise de regressão chamada de R², ou coeficiente de determinação. Como que eu interpreto esse parâmetro? Da seguinte forma, qual é o percentual da massa corporal que eu consigo explicar a partir da minha altura? Então, nesse caso, aproximadamente 67% da minha massa corporal pode ser explicada pela altura. Ah, mas Júlia, você está falando que está faltando 33% para eu conseguir explicar totalmente a massa. Sim, podem ter N ou outros fatores que vão contribuir para a minha massa corporal, mas grande parte dela está sendo explicada aqui por essa minha variável de altura. Mas por que que alguém vai fazer uma análise de regressão como essa, né? Principalmente entre altura e massa corporal, eu não estou vendo aplicação disso. Eu até entendi o que é a regressão, mas eu não vejo muita aplicação. Então, eu vou dar duas aplicações, duas sugestões de aplicação para vocês. A primeira é para a gente estimar um valor que não está dentro do meu limite coletado. O que eu quero dizer com isso? Se aqui minha altura mínima foi de 1,50 e minha altura máxima foi de 1,90, eu posso fazer a seguinte pergunta. E se eu fosse trabalhar com um atleta de 2,10 metros? Qual seria a massa corporal desse atleta? Eu não coletei esse dado. Eu não sei qual é a real massa corporal dele, mas se eu tenho uma equação, eu consigo pôr aqui no lugar de x 2,10 e a partir disso prever a altura dele. muitos estudos usam isso para prever aqueles desempenhos em Jogos Olímpicos futuros. Ah, então se eu tenho tempo de maratona ao longo do ano em todos os Jogos Olímpicos e isso vai diminuindo ao longo do ano, eu consigo prever qual é o tempo da maratona para a próxima edição e para a próxima edição e para a próxima edição desde que eu tenha uma associação linear. Esse tempo vai diminuindo de forma linear ao longo dos anos. E tem vários artigos fazendo esse tipo de previsão usando essa mesma lógica aqui. Esse é um ponto. Um segundo ponto é o seguinte, nós aqui dentro desse grupo acabamos de fazer esse estudo e publicamos esse trabalho. Se alguém agora no Japão, na Inglaterra for fazer alguma medida simples no seu contexto e só tenha uma fita métrica e não tem acesso a uma balança, essa pessoa pode usar a nossa equação para dentro do contexto dela só com uma fita métrica estimar os valores de massa corporal dentro ali da população que está sendo avaliada. Então eu meço num contexto mas eu possibilito que outros sem essa mesma ferramenta consigam chegar em valores próximos dos reais. Um caso verdadeiro disso e que é muito 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 utilizado. Eu não sei se vocês já acessaram esse artigo com certeza vocês vão saber quem é o autor. aqui o nome do autor Cooper de 1968 e o título do artigo é uma maneira de eu acessar o máximo consumo de oxigênio. No eixo X na horizontal ele traz o máximo consumo de oxigênio e no eixo Y na vertical ele traz a sua distância numa corrida ou numa uma caminhada de 12 minutos. Cada pontinho desse é um indivíduo avaliado. O que o Cooper mostra? Que quem faz o teste de VO2 dentro de um laboratório controlado super caro quem tem o menor desempenho dentro do laboratório são as pessoas que tem o menor desempenho na pista correndo 12 minutos. Quem tem o maior desempenho dentro do laboratório são as pessoas que tem os maiores desempenhos lá nos 12 minutos. Putz eu tenho uma associação muito alta entre essas duas variáveis o que eu faço? Eu crio uma equação onde a partir da sua distância de 12 minutos eu consigo prever o seu VO2 máximo que é o que se você der um Google aí equação para VO2 máximo 12 minutos vai sair ela o que ele fez? Essa mesma regressão que a gente fez aqui simulou juntos rapidamente. Tudo bem gente? Por enquanto posso ir seguindo? Então alguns pontos já de diferenciação primeiro a correlação é uma medida de associação entre duas variáveis essa associação é quantificada pelo coeficiente de correlação que é um R pequenininho e a correlação não é em letras garrafais uma medida de causa e efeito e tem vários exemplos bizarros que provam isso eu não sei se vocês já entraram nesses sites que mostram correlações bizarras já viram? Tem umas muito boas já é maravilhoso tem umas muito doidas eu trouxe essa daqui eu gosto muito que é o gasto dos Estados Unidos com ciência tecnologia espacial e a quantidade de suicídios por estrangulação afogamento e aí você vê aqui por ano de 99 até 2009 que os anos com mais suicídios são os anos com mais gasto em tecnologia pelos Estados Unidos e um R de 0,99 tipo uma correlação perfeita e aí você vai falar que isso é uma relação de causa e efeito? Cara, jamais e é tão problemático a gente estabelecer essas relações de causa e efeito pela correlação que eu acho que um dos grandes mal entendidos fisiológicos da nossa área vem daí que inclusive foi aquela ideia de que lactato gera fadiga se você for fazer uma correlação vai ser uma correlação alta quanto maior seu lactato maior sua fadiga um gera o outro não o que intermedia isso daqui é a quantidade de próton é a acidose que está acontecendo dentro do seu organismo mas isso foi disseminado porque na correlação realmente tem uma associação forte entre eles então esse é um cuidado que a gente precisa ter frente a isso agora quais são as diferenças para uma regressão agora sim a regressão é uma tentativa de prever uma variável a partir da outra portanto pressupõe uma relação de causa e efeito o que quer dizer que o primeiro passo para eu fazer uma boa regressão é eu ter uma boa sustentação teórica que vai ser apresentada na minha introdução é muito comum os artigos que usam regressão terminarem a sua introdução inclusive falando frente a esse corpo que eu apresentei a nossa hipótese é de que então altura mais x mais y vão interferir diretamente na minha massa corporal e eles colocam já essa hipótese muito bem descrita que é o que vai ser testado mais para frente então você tem que ter uma sustentação teórica muito boa e um segundo ponto é eu vou partir do princípio que já existe também uma associação entre as variáveis vamos supor que eu fizesse a correlação entre altura e massa corporal e encontrasse um r de 0 0,1 ou seja uma associação muito baixa entre as duas variáveis faz sentido eu tentar e prever uma a partir da outra não faz o menor sentido se você já não acha associação não tem porque você tentar fazer uma previsão então a correlação costuma ser um pressuposto para eu fazer uma boa análise de regressão eu vejo que já existe alguma associação e aí sim isso justifica eu testar ali no modelo de regressão e a capacidade de uma variável explicar a outra é medida pelo coeficiente de determinação que é o r quadrado então isso muda em uma é o r aqui é o r quadrado uma é coeficiente de correlação outra é coeficiente de determinação avançando também nos conceitos outras nomenclaturas que aparecem muito quando a gente vai ver regressão quem está no meu eixo y na vertical ou seja a variável que eu desejo prever sempre vai ser chamada de variável dependente e quem está no x na horizontal que é a minha variável preditora sempre vai ser chamada de independente então eu vou ver de diferentes formas isso apresentado na literatura ou nas aulas quem é a causa é a minha variável independente é a minha variável preditora é a variável que vai estar no meu eixo x quem eu quero prever meu efeito é a dependente é a predita e que está no eixo y isso é importante na hora que eu vou montar tanto as minhas figuras quanto os meus modelos e aí eu trouxe o exemplo mais simples que é de altura prevendo massa corporal mas podemos pensar em percentual de gordura prevendo altura de salto vertical podemos pensar em hipertrofia prevendo força muscular tudo isso eu posso pensar eu consigo pegar pensar em justificativas teóricas robustas para fazer essa análise de regressão nesse caso todos esses exemplos que eu estou trazendo aqui eles têm uma similaridade neles eu vou trabalhar com duas variáveis quantitativas contínuas eu parto do princípio que existe uma associação linear entre elas quanto mais aumenta uma mais aumenta outra de forma proporcional eu tenho somente uma variável dependente eu só quero prever uma variável e eu só trabalho com uma variável independente toda vez que eu tiver um cenário como esse o modelo de regressão que eu vou utilizar se chama de regressão quero prever linear é a associação que já existe entre as duas variáveis e simples porque simples uma prevê uma uma variável independente prevendo uma dependente pronto esse é o modelo mais básico que inclusive o próprio Excel faz isso pra gente de forma rápida mas a partir dele agora a gente pode ir construindo muitos outros e eu posso tornando essas propostas mais robustas vou trazer aqui aí um caso que eu vivenciei no Lib simulando dados totalmente aleatórios posso estar falando também besteira daí vocês vão ponderando mas vamos supor que eu fui no Lib eu e mais algumas pessoas então cada linha dessa representa uma pessoa e a gente foi testar ali chinelos e desses chinelos vocês tinham a altura dele um valor de amortecimento um valor que foi atribuído por mim de conforto um valor que eu falei de estética e aí vocês poderiam virar pra mim no final e falar meu numa escala de 0 a 10 quanto é que você você compraria ou não compraria esse chinelo sendo 10 com mais certeza e 0 com menos certeza óbvio que as escalas que vocês estavam usando ali eram diferentes mas só pra facilitar nesse caso o que que eu quero eu quero prever a minha escala de compra só que agora eu não quero só uma informação prevendo a escala de compra eu quero ver dentro essas quatro informações quais delas são capazes de prever o meu poder de compra são todas elas são três delas são duas delas é uma delas ou é nenhuma delas meu poder de compra não tem relação nenhuma com essas quatro variáveis que foram coletadas pra isso eu vou agora utilizar um modelo que a gente chama linear múltiplo é uma regressão porque eu quero continuar prevendo que a minha escala de compra é linear porque eu tô partindo do princípio que cada um desses parzinhos cada variável com a minha escala de compra apresenta uma associação linear eu já fiz correlações e vi que tem uma certa linearidade entre elas e a múltipla porque agora são várias variáveis tentando prever uma a simples é quando uma pra uma a múltipla é quando são duas três quatro cinco dez prevendo uma quando eu vou no meu programa e peço pro programa rodar análise o que que normalmente vai sair pra mim como resultado para as quatro variáveis que eu tenho o meu programa de estatística vai me gerar um coeficiente e um p-valor é este p-valor que vai me dizer se essa variável contribui significativamente pra prever o meu poder de compra ou não normalmente a gente considera esse p menor do que 0,05 pra dizer que é significativo então nesse caso entraria pra mim o amortecimento como uma variável importante o conforto e a estética então essas três variáveis são capazes influenciam significativamente de forma conjunta o meu poder de compra ah e eu consigo saber exatamente qual é o seu valor ali no final a partir né dessas três informações consegue então se o coeficiente de amortecimento é 1,3 eu venho aqui e coloco na minha equaçãozinha 1,3 vezes o valor que eu vou atribuir de amortecimento se o coeficiente de conforto é 10,2 eu coloco na minha equaçãozinha 10,2 vezes o valor que eu atribui de conforto e se a estética é 0,5 é 0,5 vezes o valor que eu tô atribuindo de estética de beleza pra esse produto e com isso eu chego no meu valor de escala e o poder de compra e junto com todas essas informações o que uma análise de regressão sempre vai trazer pra gente o r quadrado o nosso coeficiente de determinação nesse caso de 0,60 o que quer dizer que esse valor que você atribui a compra 60% dele vai ser explicado por essas três variáveis isso daqui é o que fizeram com aquelas equações de predição de percentual de gordura certamente vocês em algum momento das vidas já foram avaliados em dobras cutâneas certo? ah, mede bíceps mede tríceps subescapular suprilíaca magicamente botam num programa de Excel e sai seu percentual de gordura lá no passado o que algum gênio fez? coletou seus dados o dado de um grupo no DEXA que é um padrão ouro e coletou os dados desse mesmo grupo em diferentes dobras cutâneas e colocou tudo isso dentro de um modelo de regressão modelo de regressão linear múltipla e a saíram quais são as dobras capazes de prever significativamente o meu percentual de gordura num padrão ouro com os seus respectivos coeficientes e é exatamente isso que a gente usa no nosso dia a dia então essa é uma aplicação no caso específico da biomecânica tem dois trabalhos aqui eu não sei qual vocês têm mais familiaridade que até seria mais fácil o modelo de regressão prevendo flexão de joelho o ângulo de flexão de joelho usando a flexão plantar o ângulo o imc e esse essa é só essa última terminologia que eu ficaria devendo qual seria a tradução exata para a área eu posso ir aqui direto para os resultados e olha o que está no resultado um modelo de regressão múltipla foi estabelecido para prever o ângulo do joelho que ele chama aqui de kf está aqui a partir da flexão plantar do imc e desse jl está aqui a equação que ele fornece para a gente igual eu simulei de forma bem didática e o que vem junto o quanto o r quadrado esse modelo realmente é capaz de explicar esse ângulo de joelho 44% então todas essas variáveis são significativas e explicam em 44% essa angulação bom mas vocês ainda podiam me perguntar seguinte mas Júlia eu não o que eu perguntei ali no final para as pessoas que participaram do meu estudo com a Havaiana não é de 0 a 10 o quanto elas comprariam ou não mas é elas comprariam ou não eu não pedi uma informação quantitativa eu pedi uma informação qualitativa todas as demais variáveis continuam a mesma altura do chinelo o nível de amortecimento o conforto que eu atribuí a estética e ali no final eu virei baseado em tudo isso você compra ou não compra essa Havaiana sim ou não consigo prever um sim ou não consigo prever um sim ou não só que agora eu vou continuar com um modelo de regressão só que esse modelo passa a ser chamado de logístico binomial por que binomial porque eu só tenho duas escolhas ou sim ou não aonde que as pessoas também usam esse modelo quando eu quero prever vitória e derrota se eu pego um jogo que eu só vou ter vitória e derrota posso coletar quantidade de passes deslocamento em quadra finalização pego várias variáveis e vejo quais delas são capazes de prever a vitória ou a derrota essa é uma possibilidade então pra isso a gente tem esse modelo e aí eu volto basicamente naquele primeiro slide que eu comecei a introduzir qual a pergunta quando a gente vai escolher o nosso modelo de regressão é qual a característica da minha variável dependente quem eu tô querendo prever é o que se você me responder que ela é uma variável quantitativa contínua você vai utilizar um modelo linear se o que você quer prever é uma quantitativa discreta então provavelmente a gente vai pro modelo de Poisson o que é uma quantitativa discreta mesmo? é a quantidade de gols que saem no jogo se é um, dois, três, quatro cinco ou seis gols eu quero prever isso a partir de várias medidas que eu capturei naquele jogo beleza ah não eu tô coletando palavras eu tô coletando se a pessoa compraria ou não compraria havaiana aí eu vou pra uma regressão chamada de logística e por fim se eu for trabalhar com dados ordinais se eu quiser prever o que eu acho do tempo hoje se o tempo tá muito bonito bonito médio feio ou muito feio a gente usa um modelo multinomial ah e as minhas variáveis independentes tanto faz a principal justificativa pra nossa escolha de um modelo tá relacionada a nossa variável dependente isso dá conta de tudo né não por isso que eu falei que a apresentação era muito mais pincelar modelos de regressão por quê? alguns cuidados que a gente tem que ter aqui sempre toda vez que eu for usar uma análise de regressão eu tenho que ter as minhas hipóteses muito bem definidas e apresentadas na introdução do trabalho senão a gente vai tomar pau esse é um pressuposto de uma boa regressão segundo ponto que eu não falei muito pra não desesperar vocês mas é o tamanho da amostra quando a gente fala do tamanho da amostra você ouve vários números cabalísticos um dos que eu tenho em mente que já me falaram é pra cada variável independente que eu coloco no meu modelo eu precisaria de um N de 50 então se é uma variável independente pra uma dependente 50 se são duas independentes 100 se são 3 150 é óbvio que acho que esse número é bastante extrema e eu também não sou muito fã dos números cabalísticos mas isso mostra pra gente que uma grande fragilidade dos modelos de regressão é um N baixo a gente pode tomar pau se eu for tentar usar tipo 6 variáveis dependentes pra um N de 12 13 pessoas não faz sentido sim é relativamente frágil que você está propondo tem outras duas análises que são muito importantes eu achei que não valia a pena entrar tanto aqui hoje mas eu fico super à disposição tanto se vocês quiserem conversar agora ou num outro momento que é a análise de colinearidade que eu faço antes de rodar minha regressão e a análise dos resíduos que eu faço depois da minha análise de regressão são dois passos importantes nesse pré e pós e em alguns casos tem tem projetos que precisam fazer transformações das variáveis se eu trabalho com variáveis em escalas tipo muito diferentes eu quero trabalhar com sei lá população de um país meu população de um país é gigantesco e IMC no mesmo modelo faz sentido de alguma forma eu vou pôr essas duas são assim escalas absurdas então seria bom nesse caso eu fazer uma transformação antes então esse é um tipo de cuidado que também a gente precisa ter mas aí eu vou acho que parar por aqui até pra ver as dúvidas o que vocês entenderam o que vocês têm curiosidade frente a tudo isso e qualquer coisa depois também a gente volta e conversa mais sobre esses outros pontos pode ser? Fechou gente muito obrigada obrigada Júlia muito legal acho que é bem legal o jeito que você explica acho que é muito claro então eu vou abrir primeiro pras meninas pra ver se elas querem te perguntar alguma coisa obrigada Carinha se tiver alguém no YouTube quiser perguntar também é só escrever no chat que eu leio aqui pra Júlia Nossa, eu adorei Júlia obrigada achei muito esclarecedor às vezes a gente a depender da variável que tem se confunde inclusive em como classificá-la eu ainda tenho essa dificuldade mas ficou muito muito bom a explicação ficou bem nítido e eu estava comentando com ela no começo com a Júlia no começo sobre a confusão que eu fiz na nossa palestra com o Samuel passada sobre o componente principal análise do componente principal que eu fiz essa confusão com relação à associação e ao poder de predizer uma variável e agora ficou mais claro pra mim o que caracteriza bem a regressão e porque aquilo não era a análise do componente principal eu acho obrigada Laura obrigada pelo retorno eu sempre tenho um pouco essa preocupação assim de a gente ter o conhecimento básico muito sólido porque se eu sei o básico bem meu depois você escolher o modelo entender essas peculiaridades é muito mais simples mas às vezes a gente fica penando aqui no fundo porque assim porque que eu uso quando eu uso os tipos de variáveis que a estrutura mínima pra você construir um modelo ainda tá meio nebuloso então até falei vou tentar ir por essa primeira parte mas se vocês quiserem que eu volte inclusive depois pra gente se aprofundar mais nessa parte final não tem problema nenhum podemos até fazer casos práticos aqui juntas super tranquilo mas o que eu entendo até dessa diferença dos componentes principais que o Samuel trouxe na outra reunião da regressão os componentes principais você pode ter por exemplo 60 variáveis que foram coletadas 80 variáveis que foram coletadas 100 variáveis que foram coletadas e a resposta que você quer responder é quais dessas variáveis representam melhor meu conjunto de dados cara, não dá pra eu trabalhar com 100 variáveis com mil variáveis é um caos não faz sentido muitas delas devem ser repetidas muitas delas devem passar a mesma informação então assim tem como eu pegar esse banco de dados de mil variáveis e transformar em sei lá 3, 4, 8 e aí eu trabalho só com isso então é como se você pegasse isso e enxugasse você não quer estabelecer a relação entre ninguém você só quer enxugar aqui não aqui eu vou ter poucas variáveis 5, 6, 7 e tem uma que pra mim é central eu quero prever ela eu quero ver quais dessas outras são capazes de prever aí sim eu vou pro modelo de regressão tudo bem? Ô Júlia e continuando nesse seu exemplo a gente poderia por exemplo pegar a fazer uma análise de componentes principais né pra reduzir a quantidade de dados depois usar essas numa análise de regressão certo? Com certeza aí faz muito sentido aí eu faço essa redução vamos supor que eu vou pra uma regressão linear né múltipla faço uma correlação entre elas então já existe uma certa correlação faz sentido eu dar esse próximo passo pro modelo de regressão? Sim aí eu vou pro modelo de regressão então você o modelo de regressão é a última coisa você tem vários pressupostos pra garantir ele rodar ele gente é a coisa mais fácil rodar uma regressão é papum saiu lá a grande pergunta é os passos os passos anteriores você fez certinho? porque rodar em dois minutos a gente roda então essa que é a grande preocupação diga Ana desculpa boa tarde é eu cheguei nos últimos três slides porque a gente tá aqui em coleta então eu queria pensar com você um exemplo prático já que você deu essa possibilidade que aí depois também eu volto na palestra vejo de novo e aí consigo construir né porque eu tenho depois que você falou desse negócio do Wayne eu falei porque eu tinha visto uma vez na internet é sobre 20 sabe 20 por variável é no mínimo 20 e aí eu pensei assim pô é uma possibilidade mas aí 50 fica um pouco difícil eu tenho um conjunto de dados que é sobre idosas e aí a questão central delas são qualidade de vida então de todos os dados assim eu tenho 32 idosas e aí a gente fez um um treinamento combinado né de flexibilidade força aeróbico e equilíbrio eu acho e aí a gente viu pré e pós né o o efeito disso na qualidade de vida e aí a gente queria ver assim se esse efeito desse treinamento tinha melhorado a qualidade de vida e os componentes de aptidão física de marcha a gente tinha várias vários testes né e aí eu tinha pensado na possibilidade de fazer essa regressão pra pra ver assim do treinamento o que que ele tinha tido mais efeito sabe sei não sei se ficou confuso não eu eu sei mas nesse caso deixa eu só ver porque daí assim quem que seria sua variável dependente quem que você quer prever mesmo a qualidade de vida no momento pós no momento pós e que que você vai usar como independente seria aptidão física nos testes de aptidão física de rickley jones não mas isso seria momento pré ou momento pós momento pós ou delta isso é aí que eu ia começar a chegar se você se você fizer só o pós prevendo pós você vai responder a seguinte pergunta alguma dessas medidas de capacidade física é capaz de explicar a qualidade de vida sim ou não quais são sim agora se você quer ver quais delas conseguem explicar essa mudança o que talvez você teria que fazer é o delta do pré pro pós em todas elas e aí sim sua variável dependente é o delta da qualidade de vida e as independentes são os deltas das demais capacidades físicas e aí você vê quais dessas mudanças realmente prevê a mudança final ali da qualidade de vida e aí inicialmente eu tinha tentado em julgar todas agora eu já estou pensando que talvez eu usaria que teriam maior correlação a primeira coisa que eu faria de bate e pronto é ver como que se comporta correlações desses deltas se você encontrar uma correlação de 0,01 0,02 você já não tem associação não faz sentido se eu levar para o modelo de regressão porque ela não vai ser capaz de prever nada você nem precisa incluir aquelas que já tem uma certa correlação aí sim eu quero saber dentre elas se todas realmente prevê ou não mas o que você colocou é um ponto Ana assim posso fazer isso pode sem dúvida nenhuma posso tomar um cláudio revisor da revisora é um risco que a gente corre também né eu já tive regressão publicada com ele muito baixo mas foi numa revista que não era tão forte quantitativa entrou talvez se eles forem para uma revista muito quant isso vai ser um ponto que vai ser assim meio apertado aí depende do perfil da revista entendi e aí agora sim me veio só uma duvidazinha que a gente estava falando de PCA né para eu fazer essa redução é melhor eu fazer com a correlação ou eu poderia também fazer essa redução com a PCA é que na verdade eu não sei se faz sentido você usar a PCA aí porque você não tem muitas variáveis pelo que eu entendi você tem só testes físicos deve ser o que uns 6, 7, 8 testes físicos então eu tenho alguns questionários testes físicos várias variáveis eu acho que daria umas 10 a 12 assim mais ou menos mas que se correlacionaria assim que teve que a gente fez o ter teste né para ver pré e pós então tem aquelas já que eu estou na cabeça que são aquelas que eu estou mais ranqueando para fazer o teste mas aí com a correlação teria que ver qual de fato eu poderia usar né é exato putz daí assim é difícil também falar sem ver os dados os resultados que você já tem mas eu fico à disposição se você quiser que um dia a gente se encontre aí dá uma olhada deu uma olhada com calma super tranquilo tá tá bom obrigada imagina e às vezes assim é deixar muito pontuado no seu trabalho qual é a principal pergunta que você quer responder meu a minha principal pergunta é se tem diferença do pré e pós é o teste t quem vai responder isso e quando a gente faz o cálculo do tamanho da amostra para o teste t o n32 então pronto seu estudo inteiro girou em torno disso e ali você também achou que vale a pena colocar essa regressão por isso isso e aquilo então você não traz a regressão como sua análise central você traz ela como tipo uma complementar acho que essa seria assim uma saída meio que para se proteger de uma crítica nesse sentido é verdade obrigada e eu preciso também ver a palestra toda porque eu não entendo sobre a regressão assim seria a primeira vez que eu estaria tendo contato e tal mas obrigada mesmo é isso imagina Júlia surgiu uma dúvida aqui a partir dessa conversa sua com a Ana e eu vou pegar como exemplo o que a Ana falou então eu não conheço os dados dela especificamente mas vamos supor que uma pessoa tenha isso ela aplicou questionário fez teste físico fez um monte de coisa só que as variáveis são diferentes eu vou ter uma variável que vai ser qualitativa uma que vai ser ordinar uma que vai ser discreta uma que vai ser contínua a gente pode misturar tudo isso em uma única análise de regressão pode Karine você pode dentro das suas variáveis independentes estar trabalhando com contínua com discreta e até com palavras às vezes o que você pode fazer é transformar a palavra em um número ao invés de falar muito bonito bonito médio feio muito feio um dois três quatro cinco então a gente faz essa transformação e pode colocar tudo dentro desse bolão acho que esse é um ponto muito positivo da análise de regressão dessa flexibilidade das variáveis independentes que você trabalha o único problema é que ela é restrita a predição de só uma dependente então a dependente você tem que ter muito bem definido quem é e é só uma que você está prevendo legal outra coisa que eu acho que gera bastante dúvida né se você puder conversar um pouquinho não sei se é uma limitação minha mas eu acabo vendo muito mais aplicação da múltipla na biomecânica do que da simples né porque é muito difícil a gente querer usar uma coisa para prever outra né às vezes eu quero eu tenho um monte de variável e eu quero tentar predizer eu tenho várias variáveis biomecânicas por exemplo e quero prever desempenho né então eu acabo sempre pensando na aplicação na minha cabeça sempre vem essas situações onde eu preciso usar uma regressão múltipla né e aí eu queria que você falasse um pouquinho se a ordem que a gente entra essas variáveis vai influenciar né porque por exemplo eu já trabalhei muito superficialmente mas já trabalhei com o stepwise e o stepwise você vai entrando uma por vez né e essa ordem se eu entrar uma primeiro e se eu mudar e entrar essa depois muitas vezes isso vai influenciar no meu resultado final lá da regressão né como é que a gente faz para decidir isso ai Karine que pergunta difícil porque na verdade assim tudo volta num ponto que existem várias formas da gente analisar quais dessas variáveis vão ser realmente significativas para prever nossa variável dependente o stepwise é um deles que talvez seja o mais utilizado mas ele é um trabalho ainda um pouco braçal por parte desse pesquisador ou pesquisadora então vai sofrer essa nossa influência tem outros procedimentos que vão ter também vantagens ou desvantagens acho que o grande ponto do stepwise seria a gente a medida que vai inserindo uma a uma a gente vai vendo a contribuição dela para explicar a nossa variável dependente aquele R quadrado ele vai aumentando à medida que eu vou adicionando ou excluindo mas talvez uma das possibilidades nesse caso seria você dar uma olhada nessa própria matriz de correlação que você fez antes como um pressuposto para a regressão quais daquelas variáveis já estão te dando uma correlação mais forte que você acha que já vão entrar mais como preditoras então eu vou começar com elas de maior peso e aí eu vou vendo se as outras contribuem vão continuar contribuindo ou não mas isso é difícil mesmo porque daí vão ter vários passos vários procedimentos que a gente pode escolher para fazer esse processo de seleção e tem uma forma assim de eu de eu selecionar se eu quero adicionar uma a uma ou se eu vou colocar naquele procedimento de colocar todas que eu não lembro o nome tem um porquê de a gente escolher um ou outro sim dá para você fazer das duas formas viu Ana tanto você adicionando uma a uma ou se você quiser o programa vai fazer vários testes rapidamente um em seguida do outro e já vai te dar o resultado final numa a uma você consegue você ir tomando essa decisão você vai vendo quanto que a inclusão de cada variável contribui ou não para a predição que você quer fazer então você tem mais domínio sobre aquele modelo que você está propondo quando você coloca para o programa fazer e repetir tudo ali dentro ele que vai chegar no melhor modelo para você ele não vai te mostrar todas as tentativas que ele fez você vai estar realmente acreditando que de tudo que ele fez o que ele está te dando como proposta final é a melhor então aí vai depender da quantidade de variáveis que você tem você tem tempo para ir colocando uma a uma você quer ir analisando ou não você vai seguir um modelinho já pronto acho que naquele caso é o mais adequado e vai deixar para o próprio computador decidir para você entendi antes eu pensava assim que nesse da gente inserir a gente poderia estar colocando o viés do pesquisador nesse sentido mas não porque você vai selecionar o melhor modelo mesmo né sim você na verdade você consegue selecionar o melhor e tem inclusive os artigos por exemplo tem alguns artigos que vão trazer como resultado três modelos primeiro modelo com quatro variáveis independentes o segundo com três o terceiro com duas então ele coloca para você o passo a passo inclusive o manual que ele fez para decidir quais ficariam e quais sairiam é um processo que está sendo transparente foi isso daqui que eu fiz e por causa e por testar esses três o meu modelo final é o dois então eu vou ficar com o dois você teria algum artigo que faz isso assim se você lembrar para mandar para a gente ai eu eu já li muitos de cabeça não lembro mas eu posso tentar achar assim para mandar tá tá bom mas faz o papás também qualquer coisa assim só para para a gente pensar como a gente pode fazer tá eu não sei se seria dentro da área da biomecânica mas nas outras áreas eu consigo sim tá tá ah não precisa ser na área da biomecânica só para a gente ver mesmo o processo estatístico beleza obrigada é tipo os papers do LIB de instrumentação para a biomecânica que é a instrumentação para a estatística que a gente vai ver é fazer pesquisa no LIB não é fácil não tem que saber estatística também né isso é lá desde os primórdios mas eu acho importante esse conhecimento né Júlia por mais que a gente não saiba os detalhes é importante saber minimamente para você primeiro tomar a decisão do que você vai fazer no seu trabalho eu acho que você tem muito mais propriedade né para interpretar o teu resultado depois né e aí os estatísticos podem me criticar à vontade mas eu particularmente eu não gosto de pegar o meu conjunto de dados mandar para a estatística ele decide o que vai fazer me manda o resultado e eu só coloco lá é tão difícil interpretar isso depois porque na minha cabeça a concepção do teste estatístico ela vem da própria concepção do projeto né eu vou pensar eu vou pensar na minha pergunta de pesquisa e a partir da minha pergunta de pesquisa eu já já vou determinar que teste estatístico eu vou usar né e às vezes quando a gente vai para o teste estatístico pode ser que eu veja que a minha pergunta está mal formulada eu tenho que mudar ela né e aí quando eu não tenho conhecimento nenhum de estatística eu não tenho condições de fazer isso e aí pode ser que eu não consiga obter uma resposta daquele conjunto de dados simplesmente porque eu falhei na hora de de colocar o meu problema de pesquisa e o estatístico vai fazer a estatística de acordo com o que você pediu lá né eu quero comparar antes e depois né me corrija se eu tiver errada mas eu acho muito importante saber e aí não é saber em detalhes é óbvio a gente nunca vai saber o mesmo tanto de coisa que é um estatístico é óbvio que não não estou falando que a gente substitui o trabalho de estatística mas eu acho que a gente tem que ter minimamente conhecimento para ter autonomia com o nosso conjunto de dados sim nossa Karine não eu assino embaixo no que você falou inclusive hoje em dia eu não estou aí dentro do LIB mas eu comecei minha trajetória acadêmica aí dentro meu primeiro orientador na vida foi o René Brezenkofer o Brezenkofer cada pessoa vai chamar de um jeito ele mesmo falou que eu tinha liberdade para chamar como quisesse e ele trabalhava dentro do LIB a gente trabalhava com um banco grande banco de dados e ele o tempo inteiro assim vamos lá abrindo o MATLAB vamos aprender a fazer essas análises vamos aprender a interpretar esses resultados porque isso te dá muita autonomia como pesquisadora ou como pesquisadora e mais do que saber o P-valor que isso é o mínimo até porque o P-valor quando ele é proposto ele não é proposto no sentido rode o P-valor para responder sua pergunta rode todas as análises explore todos os seus dados veja todos os caminhos conclua com base nisso depois rode o P-valor para confirmar tudo o que você fez anteriormente é um pouco igual a análise da correlação que eu mostrei você chega na conclusão explorando seus dados de várias formas e depois que você chegou já você viu tudo putz então agora eu rodo o P-valor para ir lá e falar putz se fosse um processo automatizado se eu não tivesse aqui por trás a estatística chegaria meio que no mesmo resultado a gente chegaria em resultados muito parecidos e isso você só consegue fazer se você sabe esses caminhos se você sabe explorar dados então acho que os estatísticos tem uma importância gigante mas eu acho que nós queremos ser bons testadores saber ler saber interpretar artigos um conhecimento básico assim é fundamental é isso não preciso saber tudo mas ter uma base sólida me dá muita tranquilidade para ler e analisar meus dados e você tocou um ponto muito legal que é a hora que a gente vai ler um artigo infelizmente não é porque está publicado que está certo não é porque está publicado que é bom e infelizmente ao quadrado a gente tem problemas hoje até em revistas boas sim até em revistas boas então saber minimamente estatística para saber se você pode confiar ou não o resultado daquele artigo que você está lendo eu acho primordial e a relevância às vezes disso que vem na prática porque às vezes você tem uma coisa estatisticamente significativa e aí você a hora que vai ver a aplicabilidade disso clinicamente sei lá isso não não é relevante o Paulo está fazendo a disciplina de estatística e às vezes ele vem contando umas coisas que acho que saiu um paper na Nature falando que acho que 50% dos artigos estão com estatística errada eu tenho eu tenho um desse já é da FATESC mas já tem alguns anos assim já deve fazer uns seis anos e era mais ou menos isso eles tinham feito uma análise das revistas na área da psicologia de boas revistas e eles falavam que mais de 50% dos artigos tinham algum erro é claro que vamos lá esse erro não quer dizer que a conclusão do estudo está errada pode ser o erro que eles falam desde uma vírgula colocada errada eu já tive isso em artigo sabe o zero está no lugar errado desde você não justificar corretamente você usar o teste errado ter valor reportado errado ou até conclusão mesmo então é esses erros menores acabam fazendo parte da mesma forma que a gente erra uma palavra um acento que deveria ter no texto a vírgula também vai ficar meio errada ou um zero a mais ok mas o duro é quando você tenta usar essas ferramentas para manipular seus resultados e isso também é grande parte da ciência que é uma ciência que é baseada somente em resultados positivos a chance de eu publicar um artigo com um P menor do que 0,05 é maior do que se eu fizer um baita de um protocolo por dois anos e no final não encontrar diferença nenhuma a gente sabe disso por isso que há toda uma tendência de manipulação desses resultados para te favorecer a publicação se a gente mudasse também o que a gente espera dos nossos estudos ou não significativo é tão valioso quanto significativo eu acho que isso geraria uma série de consequências na hora das análises dos dados teve uma pesquisa que avaliou que perguntou mesmo para os pesquisadores se eles já tinham manipulado dados e aí eu não lembro se eram 3 ou 4% tinham afirmado que já tinham manipulado e aí eles perguntaram você conhece tem um amigo um conhecido que já manipulou aí isso subiu para tipo 14% mas isso vai muito de pessoa para pessoa e do comprometimento da pessoa com a ciência até eu fazendo muita análise estatística para projetos já vivi situações parecidas com essa a gente da pessoa rodar um baita de um projeto assim nossa lindo com um método perfeito e aí a gente roda análise e não deu nada significativo e aí eu com muito dor no coração falo olha tá aqui o passo a passo foi esse vê se realmente faz sentido porque a gente não encontrou nada e a pessoa fala cara não encontrou é isso e é com isso que a gente vai seguir e de gente de eu fazer a mesma coisa e falar pô mas não dá para ir por aqui não dá para ir por aqui não dá então é muito da consciência de cada pesquisadora ou pesquisadora vamos encontrar o teste que me traz o que eu quero é e se tirar esse sujeito daí você começa a ir por umas coisas tira aqui mas não tem outlier mas vem vem umas perguntas assim que você vai falando meu Deus onde que isso daqui vai parar né aí se a gente fosse dava para ficar mais umas duas horas aqui porque aí a gente ia entrar em outras questões por que as pessoas fazem isso né infelizmente não justifica óbvio que não mas infelizmente o sistema acaba levando muitas pessoas por esse caminho na hora do desespero né eu preciso publicar para manter meu emprego né e a realidade fora do país é diferente da realidade que a gente tem no Brasil no Brasil a gente tem uma cobrança extremamente alta claro né mas a gente tem de certa forma nas universidades públicas alguma estabilidade né mas a gente sabe que não é assim em todo lugar né então essa competitividade que surge e mesmo aqui né hoje se eu não tiver um monte de paper publicado a chance de eu passar no concurso é muito baixa né a chance de eu conseguir um fomento à pesquisa é muito baixa e aí a gente entra naquela né acabei de receber hoje o resultado do universal do CNPq veio negado e uma das justificativas é a pesquisadora né tem inserção internacional não sei o que mas ela não tem muitas publicações na área né eu quero começar numa área se ninguém fomentar a pesquisa nessa área eu não vou ter nunca publicação nessa área então a gente entra nessas questões nenhuma delas justifica manipular dado claro que não mas eu acho que se a pessoa já tem já é inclinada um pouquinho pra esse lado acaba sendo um estímulo né infelizmente e aí é o que faz a gente ter esse monte de pesquisa ruim né de publicação ruim ô Karine e daí só pra fechar isso acho que também um ponto que eu sempre defendo é o que vai fazer um bom artigo ou o que vai fazer seu artigo se aceitam é a sua pergunta de pesquisa e o seu rigor na coleta desse dado se sua pergunta for boa e seu procedimento for confiável você vai publicar com um teste T você vai publicar com uma nova você vai publicar com uma correlação com análises que a gente considera relativamente simples não adianta em nada você ter uma pergunta ruim um método que não é confiável e vir com uma análise estatística muito rebuscada porque as pessoas não querem aprender análise estatística num artigo da biomecânica ou num artigo de ciência do esporte elas querem avançar com o conhecimento na área então a estatística vem sempre pra nos ajudar mas o central é sempre a minha pergunta e meu método ela vai vir como um a mais e se minha pergunta for muito bem feita provavelmente eu vou precisar de uma análise estatística um pouquinho mais robusta e aí essas novas propostas nos ajudam bastante é bem isso Julia o Ricardo ele sempre fala pra gente uma frase que o professor Euclides usava muito eu tive a a honra de conhecer o professor Euclides passei pouco tempo infelizmente com ele mas ele falava sempre assim e o Ricardo vive repetindo isso pra gente a gente usa estatística quando a gente tá desesperado nesse sentido se eu tiver uma pergunta boa os meus dados foram bem coletados eu tenho ali um conjunto de dados que já tá me mostrando alguma coisa a estatística ela vem pra me dar suporte ela não vai fazer milagre né de tirar achar um resultado que ninguém tava enxergando né é isso mesmo muito legal gente ó a gente não teve nenhuma pergunta aqui do YouTube Laura Ana vocês querem comentar mais alguma coisa não então tá bom hoje a gente tá com o grupo aqui mais enxutinho porque o pessoal tá trabalhando é a vida né o pessoal vai perdendo a bolsa vai tendo de se virar arrumando emprego então nosso grupo esse semestre ficou mais magrinho mas o o legal é que eu tô mantendo as nossas reuniões aí depois eu deixo esses esses vídeos gravados lá no YouTube porque aí o pessoal pode ver depois né então acho que a gente pode encerrar aqui a a nossa transmissão aqui então antes de encerrar queria agradecer mais uma vez a Júlia e dizer que o nosso grupo está sempre aberto pra você obrigada Karine obrigada mesmo é bom eu espero que pra quem vai assistir depois ou quem acompanhou no YouTube também tenha conseguido entender um pouquinho mais da base ou de alguns conhecimentos que nos ajudam nas escolhas desses modelos de regressão de novo reforçando que era mais uma introdução uma apresentação inicial e aí eu fico à disposição tanto pra voltar aqui se vocês acharem válido e a gente conversar um pouquinho mais sobre esses pressupostos da colinearidade como que eu analiso o resíduo vamos pegar um banco de dados de vocês e tentar fazer uma prática aqui juntos a gente pega um programa que seja mais trivial pra todo mundo odar é uma possibilidade ou se vocês também quiserem conversar depois individualmente comigo Ana se quiser pensar quebrar a cabeça um pouquinho aí com o seu projeto fico super à disposição a gente tá só um degrau uma escada ali né de distância então eu podendo ajudar podem contar comigo obrigada de novo Karine obrigada meninas também pelas perguntas e aí fica o convite né porque como a Júlia comentou tem a disciplina de regressão no programa de pós quem dava era o professor Sérgio Cunha agora que ele aposentou muito provavelmente Júlia vai herdar essa disciplina né Júlia eu vou começar acho que ano que vem com a de biostatística acho que pra dar essa noção geral das análises e daí a regressão pra quem quiser se aprofundar e a gente colocar em prática tentar ir fazendo um malabarismo com essas duas não e vai ser ótimo porque eu acho que é super importante né então fiquem de olho aí na página da FEF pra ver quando as disciplinas vão ser oferecidas obrigada gente e até o mês que vem obrigada gente até mais obrigada Júlia